Bom, rapaziada, e olha essa polêmica. Durante a Evolution 2023, alguns jogadores estavam alegando que a porta USB do Playstation estava derretendo, tá, derretendo a ponta dos cabos USB da galera. E tá aqui, ó. Entre vários relatos, talvez o mais digno de nota tem a partida de Eduardo Cuervo, que já é o lutador que já trabalha como engenheiro de AR na Google. Ele postou uma imagem abaixo, essa é a imagem que vocês estão vendo, na sua conta no X, que é o Twitter, destacando que havia algo de errado com seu fight stick. Olha só como é que ficou depois de ter colocado lá. E aí ele fala, isso é terrível. Eles precisam fazer algo a respeito da dissipação de calor, especialmente se pretende utilizar um Playstation 5 em torneio. Já que a Evolution é da Sony, é claro que eles vão usar o Playstation 5. O meu controle não foi o único que derreteu, queixa-se Eduardo quando ele mostrava aí os pedaços das coisas que derretem, que é, você vai ter que trocar esse cabo aí, o fight stick é coisa cara e tal. Até que o mais estranho é que outros torneios já foram feitos usando o Playstation 5 como plataforma principal, sem relatos do tipo. Mas na Evo, tivemos algumas dezenas, entre as dezenas de milhares de jogadores, relatando casos similares. Ainda não é nenhuma informação, tá? Algum parecer da Sony sobre esse caso. O que tá acontecendo tem que ver a questão do calor, porque assim, a Evolution é o maior torneio de jogo de luta que tem. Então os consoles ficam lá o dia inteiro sendo usados freneticamente. Claro que isso gera um calor, né? Um calor a mais do que o normal de você usar o Playstation normal. Só que, obviamente, isso não pode acontecer. Tem que, se assim, se o Playstation usado a exaustão desse jeito vai esquentar além do que deve, você não pode prejudicar o equipamento das pessoas. Então tem que ter aí uma alternativa pra isso e eu gostaria de uma posição oficial da Sony sobre essa situação, essa ocasião que a galera está achando que é isso que tá acontecendo. Porque não tem como eles terem certeza absoluta daquilo ali. Mas, né, eles estão somando ali um com um mais um, né? Então eu gostaria do posicionamento da Sony sobre isso e, obviamente, mais relatos pra tentar explicar essa situação pra todo mundo.